Conselhos tutelares de todo o país receberam hoje aqui em Brasília equipamentos para melhorar o atendimento de crianças e adolescentes. O conjunto de equipamentos para uso dos conselhos tutelares é formado por um automóvel, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. No total foram mil conjuntos entregues. O objetivo é valorizar as ações voltadas à proteção das crianças e dos adolescentes e fortalecer os conselhos tutelares de cada cidade. A assinatura dos termos de doação ocorreu juntamente com a entrega do prêmio Amigas e Amigos do SEM, em comemoração aos 10 anos de funcionamento do Disque Direitos Humanos, o Disque 100.